Boa noite pra todo mundo, aquele aulão. Bom, eu vou falar do Xau aqui, né? Vou fazer um aulão aqui no Xau. Porque do Xau vocês conseguem replicar pra outras paridades. Tá? O que que tá acontecendo essa semana em algumas paridades? Xau! O Xau a gente tá passando por uma semana de correção, o que é normal. O que a gente tem que entender é assim. E isso vai deixar a gente sempre preparado aí pra grandes posições. Toda semana é importante a gente entender ali, né? Possivelmente qual que é o movimento mais favorável. No domingo, quando o mercado abre no domingo, a gente não tem essa informação. O mercado acabou de abrir. O que nós temos ali é a marcação do macro, que possivelmente pode ser uma semana de correção, que possivelmente pode ser uma semana ali que o mercado, né? Vai buscar preços mais abaixos aqui, como aconteceu no Xau. No domingo a gente tem essa informação. Durante o andamento da semana, essa informação vai se confirmando, né? E aí a gente vai se aproveitando disso. Basta você seguir alguns parâmetros simples aqui. Primeira coisa que a gente tem aqui é a nossa marcação do macro, que a gente casa com ela, a gente já tá familiarizado com ela. É uma marcação que a gente já segue já há anos, né? Que não é surpresa pra ninguém. Fizemos a expansão aqui. E o mercado tá exatamente agora uma expansão acima. Perfeito? Então nós estamos lá com uma expansão acima. Temos aqui a região de 50% na qual o mercado entrou hoje, beleza? E temos aqui a região de 100% na qual o mercado não chegou e ele parou ali um pouquinho na região de 50%. Se a gente for olhar pro macro, a gente só consegue pensar em alta. Porém, o que que acontece? O que que é interessante a gente ficar atento? No macro é alta. Mas aí você pega uma semana de queda, você pega uma semana ali que o mercado tá corrigindo, né? O problema é você ficar acreditando em alta que o mercado ali com uma semana que ele pode corrigir. A gente continua com a posição mais favorável à alta no macro pro chal. A gente vai entrar em um conforto de venda somente a partir de 21.07.82. Todas as vendas realizadas em chal aqui a partir de 50%. 21.69.12 São regiões em que o mercado tá fazendo essa retração. Ele pode buscar aqui o último fundo, né? Onde foi esse último topo aqui e agora vai formar um fundo. Esse suporte. Então ele pode retornar esse suporte em pullback e continuar assim, consequentemente, a sua tendência. Tá? Nós estamos no período aqui da correção agora. Como a gente pode perceber aqui, temos uma vela vermelha, né? Corrigindo a semana. Corrigindo todos os movimentos anteriores aqui. É o início. Tá? Porém, é com ela que a gente vai trabalhar agora pro próximo passo. Tá? Então a gente vai ter que trabalhar com ela agora pra dar aqui um passo, né? Pra entender aqui, nesse restinho da semana, o que é a força vendedora ali e o que é a força compradora. Um cara que é mais técnico que nem eu, ele já consegue colocar as vendas e as compras em pontos estratégicos aqui, né? Eu lido muito bem com o stop, tá? Eu sou um cara meio desapegado. Tipo, eu sou um cara que se eu tomo 100... Hoje eu tava meia milha negativo. Hoje eu tava dirigindo. Eu tava levando minhas filhas no médico. Tava dirigindo. E eu acompanhei no celular na hora da notícia. Meia milha, meia milha. É, dirigindo e meia milha negativo hoje. E dirigindo. Olhei ali, peguei o celular na hora. Sabia que ia ter notícia nove e meia. Peguei e falei, vamos ver. Se cair mais um pouquinho eu vou zerar ali. Ia zerar numa pancada. Né? Ia devolver uma parte do que eu ganhei na semana passada, né? Eu tenho... Eu... As últimas três, quatro semanas aí eu esbarrei quase um milhão por semana. Então se eu perder esse ali era um valor que eu podia. Tava na gestão. Dentro que eu tava buscando, valeria a pena pra mim que eu ia dobrar a aposta hoje. Né? E eu tava ali. Eu lido muito bem com isso, entendeu? Porque eu tenho muita confiança na minha recuperação. Sabe? Eu tenho muita confiança e tal. É difícil eu... Ficar ansioso ali com os valores em si. Né? Mas... Pro cara que tá começando garimpar os bons trades aqui em determinadas regiões talvez seja saudável. Né? Porque quando você pegar uma vela dessa aqui o cara que tá preparado ele consegue fazer boas entradas. Porque não tem como. O mercado é só alto ali. Só alta, só alta. Velona verde. Né? Então é bem tranquilo ali pra você fazer boas entradas. Tá? É... O mercado vai perdendo ciclo. Vai rompendo ciclo. Semana passada ele chegou no quarto ciclo, né? Se a gente for pegar o chão na semana passada ele chegou ali no quarto ciclo. Esbarrando ali no quarto ciclo. Só que a gente tem que entender o seguinte. Se você olhar pro gráfico semanal se você dá uma olhada ali pro semanal se você dá uma olhada pra ele nem toda semana vai ser essa vela maravilhosa. Olha que vela linda. Essa semana pode ter correção? A gente vai trabalhar em cima dela agora. O meu próximo trade o meu próximo tiro eu vou trabalhar em cima dela. Aí a gente vai trabalhar aqui agora o próximo trade. Mas olha que vela bonita. Olha essa vela aqui foi legal. Mas nós temos aqui também um período de muita briga. Um período de muita indecisão ali. aqui por exemplo é uma região que se eu sou aquele cara que eu faço mais do mesmo acabou. Eu vou falar até por mim agora que eu sou mais experiente. Quando você pega uma semana que nem essa aqui que nem a gente pegou no chão semana passada do Alayere porra quando você pega uma semana que nem essa o seu psicológico pensa assim porra toda semana vai ser igual eu tô arrebentando eu tô voando eu sou o super homem e porra agora vai já foi você já tá indo você tá bem o problema é que você acredita que toda semana vai ser essa semana maravilhosa e aí que tá o grande erro então um grande exercício é lá mesmo depois de ter tido uma semana maravilhosa mesmo depois de ter tido uma semana boa e que o mercado foi disparou foi fácil de operar é entender que no domingo o jogo vai começar de novo ele vai começar com as mesmas dificuldades e a gente tem que trabalhar com o que é normal não com o que é anormal quando o anormal acontece pra quem tá um pouco mais capacitado vai lá e consegue aproveitar mas se você é um cara que faz o mais do mesmo tanto em períodos normais quanto em períodos anormais quando vem uma violona bonita você tá fazendo o seu muito bem feito isso é a consistência entendeu? o problema é que muitas vezes o iniciante tem essa dificuldade de seguir rotina e de operar exatamente aonde tem que ser operado porque a rotina é chata porque a rotina é né a gente quer fazer coisas que talvez não estejam propícias pra aquele momento então esse controle é muito complicado é um controle que a gente tem que ter insano o tempo todo aqui é um controle mental desgastante entendeu? ser trader é desgastante também cara que a culpa não é nem de vocês a culpa é da galera que vende na internet como se fosse fácil sabe? o cara que vai lá que enche o rabo de dinheiro na hotmart de vender curso vender salada de sinal de vender isso vender aquilo não ganha dinheiro com o mercado não boleta mas o cara fica ali ostentando a Ferrari dele a casa dele em Alphaville né as Lamborghini e joga dinheiro pro alto como se fosse tudo maravilhoso como se fosse tudo muito fácil só que ele esquece de postar o mais importante que é ele jogando um jogo que possa comprovar aquela vida maravilhosa que ele tá tendo né porque se o cara mostra na internet a vida maravilhosa ostentação Ferrari casa em Alphaville aquela coisa linda toda viagens maravilhosas mas ele não mostra a boleta que pague tudo aquilo né possivelmente o cara tá indo pra um lado de enganação e o problema é que ele acaba enganando realmente muitos iniciantes e muitos iniciantes acabam entrando no mercado acreditando que o mercado é fácil eu olho pra aquilo e falo cara eu tô cansado hoje eu tô cansado hoje pegar minha cara aqui eu tô cansado hoje eu tô cansado eu virei noite eu não dormi a minha carona aqui a cara de som acordei agora a cara de som do Marcelão eu virei noite isso aqui cansa isso aqui estresse é um jogo psicológico entendeu é um jogo mental é um jogo de vencer as vontades ali o tempo todo operar ali apertar o botão é que nem pra mim que faço dieta sabe a vontade de comer um docinho uma coxinha um quibe eu gosto de só porcaria uma pizza sabe um rodízio de churrasco é a mesma coisa é o stream que você picota toda hora sabe e a gente tem que ter um controle da mente ali muito grande porque por exemplo quando você tem as regiões marcadas e é isso que eu falo pra vocês aqui vocês tem que ter muita personalidade vocês tem que ter muito individualismo aqui porque é você e o gráfico entendeu é você e o gráfico não tem outro aqui te ajudando você pode estar em grupinho de whatsapp você pode fazer o que você quiser mas quando você aperta o botão é você e o gráfico e uma coisa que você tem que prestar atenção que é o seguinte quem ralou pra colocar a grana na corretura foram vocês não tá fácil pra ninguém hoje tá um pouquinho mais fácil pra mim por causa dos tantos anos que eu tenho mas muita gente pode achar fácil mas nem pra mim é fácil que nem quando eu saio de uma semana que eu ganhei quase um milhão quando é uma semana que eu passei de milhão ali que eu fiz bolada mesmo eu chego ali até na minha esposa e falo é só você ver isso aqui mas eu falo pra ela assim você viu isso só você viu isso ninguém viu tem hora que dá vontade até botar uma câmera e vamos fazer um documentário mas não tem não tem não sei pra essa isso é besteira mas tem hora que eu tenho vamos botar uma câmera aqui fazer até um documentário pra documentar pra galera ver a dificuldade que é esse dia a dia a pressão que é o dia a dia né e muitas vezes eu falo pô só você viu aqui o que eu passei essa noite aqui eu fiquei a noite toda posicionado eu fiquei virando a noite toda pra chegar no valor que eu cheguei eu cheguei mas não foi fácil eu cheguei mas teve um trabalho muito grande por trás muito desgastante muita pressão e muito psicológico envolvido pra quem acha que na noite que eu ganhei ali um milhão ou na semana que eu bati um milhão ali pra quem acha que eu amanheci sorrindo e amanheci bem tá muito enganado a minha cara no outro dia tá visível no outro dia todo dia tá visível meu cansaço meu olho fundo a minha olheira entendeu meu estresse tá ali nítido e tudo isso é o controle da mente que a gente tem que ter ali de vencer a nossa vontade de aguardar as nossas regiões e operar exatamente dentro das regiões que eu marquei então o que eu recomendo pra vocês é o seguinte mapeiem o gráfico experimentem isso mapeiem casem com uma paridade e operem desenhem as regiões que vocês queiram operar visualizem essas regiões antes a gente tem conhecimento pra isso diante de todas as aulas que a gente coloca todos os papos que a gente tem aqui dentro visualizem essas regiões pô nessa região eu vou fazer isso naquela ali eu vou comprar ali eu vou vender se bateu ali voltar dois níveis eu compro você já vai melhorar seus trades aí recadinho importante aqui muita gente me pergunta Marcelão qual corretora você opera eu opero pela Hantec já há muito tempo que eu opero pela Hantec é a corretora que eu mais gosto e hoje a Hantec dá uma atenção super especial no Brasil atendimento em português pra você que é brasileiro principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo tem um link aqui na descrição do vídeo e pra você que abrir essa conta aqui no link você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Hantec beleza? então hoje é uma corretora que tem atendimento em português você consegue sacar ali receber em pix na sua conta mandar um pix saque muito rápido e sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica eu aguento falar que hoje a melhor execução disponível pra brasileiros beleza? então pra você que quer abrir a sua conta na Hantec clica no link aqui embaixo que o seu atendimento vai ser espetacular valeu rapaziada muito obrigado pelo carinho boa semana pra todo mundo vamos que vamos e até domingão eu pego com moderação tchau 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 tchau